Tradição da tapeçaria chique para a decoração da sua casa, cortina sob encomenda, persianas, pisos laminados, carpetes de madeira... Carpetes de madeira, Zé Quinzeira Maluca, com super oferta. Olha só essa oferta, gente, o carpete de buclê bandeirante... Da da Chique, apenas 5 parcelas de 2,78m² colocado, carpete, cola, cordão e mão de obra. Olha que preço! Então anote aí, Antônio de Barros 400 no Tatuapé Shopping Plaza Chique... Shopping Plaza Chique, central de vendas, 61905900. Tapeçaria chique! Pode vir!